Santo do dia, 25 de fevereiro, Santa Valburga. O santo do dia de hoje, na verdade, é uma santa. Quem ocupa este lugar é Santa Valburga, que foi uma grande evangelizadora na Alemanha e exemplo de santidade para muitas pessoas. Vamos conhecer a história e a oração. Santa Valburga, que aqui representa o santo do dia, 25 de fevereiro, nasceu no ano de 710. Ela era filha de São Ricardo, rei dos saxões do oeste, e tinha dois irmãos, o monge Vunibaldo e o bispo Viribaldo. Durante uma peregrinação que realizava com sua família, pai, mãe e irmãos, indo a lugares santos, Santa Valburga se retirou no abadia. Ali foi que ela descobriu a beleza do chamado de Nosso Senhor, consagrando-se inteiramente a Deus. Seu pai faleceu na viagem de retorno da peregrinação. Em 748, a santa que representa o santo do dia foi enviada por sua abadeça para a Alemanha. Ela foi junto de outras religiosas para que pudessem fundar e implantar mosteiros e escolas entre as populações que fossem recém-convertidas. Durante esta viagem, o grupo passou por uma grande tempestade, que foi aplacada pelas preces da santa, pois por ela Deus já operava milagres. Na Alemanha, ela foi recebida e apoiada pelo bispo Bonifácio, que era seu tio e que consolidava um grande trabalho de evangelização no local, auxiliado por seus sobrinhos, que eram missionários. Ele designou a Santa Valburga para a diocese de Reichest, onde Vunibaldo havia construído um mosteiro em Heidheim. Ali, ela cuidaria de um projeto feminino e, quando o mosteiro foi concluído, ela foi eleita abadeça. Após a morte de seu irmão, Valburga começou a dirigir os dois mosteiros, fazendo isso por 17 anos. Foi neste período que ela transpareceu sua santidade nos exemplos de sua mortificação. Assim, comecei o amor ao silêncio e sua devoção ao Senhor. Santa Valburga se entregou totalmente a Deus, de forma que milagres aconteciam com frequência. Entre os mais citados está o fato de uma luz sobrenatural que a envolveu em sua cela enquanto rezava, e quando ela curou a filha de um barão depois de uma única noite a seu lado. Ela foi, para a glória de Deus, para a vida eterna, em 25 de fevereiro de 779, e seu corpo foi enterrado no mosteiro de Heidheim. Seus devotos afirmam que ela segue operando milagres. Santa Valburga, rogai por nós. Amém. Oração. Ao dedicar sua oração para o Santo do Dia, volte-se para Santa Valburga. Com muita fé, repita as palavras desta oração, lhe pedindo que lhe ajude a alcançar a graça desejada. Com muita fé, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedem-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirasse a vossa filha Santa Valburga, para que, seguindo o seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço e vos agradecemos pela fé e pelas obras por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.